Então galera, pelo que eu vi tem alguns itens que podem dropar coisas especiais, tipo, você tá fazendo uma coisa normal no jogo, mas pode ser que aconteça de dropar um item especial. Que foi o que aconteceu aqui com esse fúngico. Vocês lembram que eu tava quebrando aqueles fungos lá perto da entrada do laboratório? E dropou esse fúngico aqui. E o que ele faz? Ele me dá resistência explosiva. E foi com ele que eu enfrentei aquele bicho lá, medonho, né? Que explodia aquela joaninha medonha. E foi muito mais fácil pra mim enfrentar assim, porque as explosões causavam muito menos dano. E eu vi que eu tenho algumas outras coisas que brilham também. E isso aqui é uma coisa aleatória, tá? Não quer dizer que tu vai lá destruir aquele mesmo lugar e você vai conseguir. Tem uma porcentagem de chances de você conseguir. E isso acontece em várias coisas do jogo. E eu tive que dar uma pesquisada, porque eu não sabia que tinha isso. E eu vi que eu tenho esse tufo de leão aqui, ó. Pode ser usado pra ser altos ainda maiores. Ele é especial também, ó. Eu percebi que ele tinha um nome diferente, por isso que eu sempre deixo ele separadinho aqui. E eu tenho também esse negócio aqui, ó. Uma pepita condensada de força elementar. É só segurar ela em cheirar de poder. Ela dá um ataque refrescante. Eu não sei também o que ela faz especificamente. Mas são uns itens aí especiais que a gente conseguiu pegar. Achei muito da hora. Esse aqui talvez eu deixe aqui comigo, porque como a gente ainda tá indo lá, pode ser que eu precise equipar ele, né? Esse emblema de defesa, cara... Resistência a dano, dá menos dano de ataque. Eu não sei... Se é útil usar ele. Eu tenho que testar. Vou levar ele, né? Mas... Não sei, não. Voltei pra casa. Eu quero arrumar nossos equipamentos aqui. Tem que fazer bem mais flechas. E também já vou entregar aquele outro chip que a gente pegou pro Burgo. Tem que fazer tocha também. Então vamos ali. Deixa eu ver que horas são. Já são duas da tarde, dá sossegado. Agora eu tô usando... Tô usando isso aqui, ó. Pra dar uma upada nele. Que é o único que eu ainda não joguei. E pode ser interessante, cara. Porque a gente vai... A gente viu aquela portinha ali, né? Que a gente não acessou. Eu só voltei porque a gente tava com fome. E sem tocha, cara. E lá embaixo, sem tocha, não tem como. Lá eu não tinha como conseguir os recursos pra poder fazer as tochas. Então eu decidi voltar pra cá. A gente tem que se preparar, né? Arrumar os equipamentos. Nossas armaduras estão todas detonadas. Até por isso aqui. E... Lá é um bichão bem cabreiro, cara. Vamos ver o que faz aqui pra ver. É um bichão bem cabreiro. Pelo que eu sei. Então... É tipo um boss, né? Não dá pra vacilar, cara. Não dá pra vacilar. A gente tava sem cura também. Estamos sem curas, como vocês podem ver ali embaixo. Então tem que se preparar. E a gente já volta lá pra fazer isso ali. Agora vamos entregar o chip que eu peguei. O chip lá da fumaça. Vamos ver o que o Berger vai falar. Olá, senhoras e senador de ciência, Berger, em seu serviço. Como posso te ajudar hoje? Meu querido Willow Branch. Você chegou tão longe nessa jornada. E você ainda não morreu. Imagina isso. Eita. Deixa eu passar o super chip e vamos nos esperar o melhor! Um tempo mais. Proc.'s 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 A super chip. A super chip. Dr. Tully tentou procifor as possivelmente as profetas de mushrooms. Des converting a incertação antes de se terminar. All of these great memories are coming back. Well, well, well. Some good news. A piece to the Ambigen cocktail recipe is now restored. And I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? A coffee maker. Interesting development. Although I cannot say I love the taste of coffee, and I certainly have no clue how this fits into the equation. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more Superchip to go. Cara, eu não tive outro sonho. Isso que eu tô achando estranho. Vamos pôr aqui. Acho que isso aqui é antigo. É, isso aqui é coisa antiga, beleza. Tá. Achei que era um bicho aqui dentro. Recupere o último Superchip. Antes vamos ver aqui. Ó, nós estamos com três desse aqui. Cara, se eu conseguir mais um... Pô, Burgle, sai fora. Cara, era até bom aumentar as flechas, porque eu quero pegar flecha, mas é um desperdício tão grande de molar. Burgle, cala a boca, cara. Eu preciso de mais um mega molar. Cara, eu tenho certeza que eu tinha visto lá na... Perto daquela subida pra outra parte ali, né. Eu lembro que eu vi numa parte alta em cima de uma pedra, de uma caixa, alguma coisa assim. Só que eu não consigo lembrar a localização exata, cara. Ô, Burgle, cala a boca, cara. Como que eu vou ver as paradas aqui? Então aqui no mega molar eu não vou fazer nada. Vou esperar. Por mais que seja bom aumentar as flechas, cara, só cinco. Tá, e aqui na saúde, eu tenho três. Eu posso melhorar a nossa saúde pra 65. Mas a gente também tinha que melhorar aqui a nossa cura. A nossa cura é muito lenta, cara. Só que a gente também precisava de mais mutação. Ah, nós estamos ferrados. A gente tem que achar muito molar. O bom é que... Se eu mexesse nesses aqui, a cura aumentava e eu já melhorava pouca parte da fome, né. Vai ter que ser, galera. Por mais que seja bom ter a vida máxima ali, o vigor. O vigor era o principal, na real. Porque ela é muito... Ela perde o vigor muito rápido. Eu vou ter que aumentar o vigor. Mas... E vou usar esse outro aqui. Apesar que eu posso esperar ir pra fazer a cura mais rápida, né. Ao invés de usar no... O botamento de fome e sede. Porque... Cara, é muito difícil a gente ter problema durante uma luta, alguma coisa assim, por fome e sede. Eu tô sempre pergando comida. Não é um negócio que atrapalha, sabe. Vamos segurar um pouco. Se eu conseguir mais uma aqui, eu faço... Eu melhoro a nossa cura. A parte do chiclete aqui. Divisão de chiclete. Ai, meu Deus. Eu quero achar a pena. Cadê? Pétala também, ó. Moedor. Tenho que ver. Nem sei por que que servem essas paradas. Ainda não cheguei a fazer. O dente de leão. Esperando as alturas, tá. Faz cervejo. Pode fazer as flechas. Essas paradas agora eu posso tentar pegar bastante ali. Porque agora a gente tá mais forte, né. Esse aqui eu nem sei por que é que eu... Pra fazer batida. Ferrão de abelha. Não pretendo fazer nada de abelha. Talvez essa lança de ferroada seja interessante. Depois eu tenho que dar uma olhadinha. Porque a parte aqui de proteção a nossa roupa é melhor. Bolsa de sangue. Sacou leve e tal. É foda. Esse crescimento fúrgico dá pra fazer coisa pra um caramba. Eu sou fundado. Tá. Esse que eu queria. Boné de atirador de elite. Flecha com pena. Besta do corvo. Uma cama simples. Aqui na frente já apareceu a receita aqui, ó. Coctel de engorda. A gente já consegue saber como que faz, ó. Vai precisar de baga. Ou seja, já vou ter que pegar mais baga de qualquer jeito. Porque pras nossas coisas a gente já tá sem baga. A escama de koi. Precisa de cinco. Aqui diz que eu tô com zero. Ah, até porque eu tô no laboratório dele, né. Tá, vamos só ver aqui rapidão o que que tem aqui. Depois a gente vê aqui o que que a gente já precisa pra receita lá, né. Ó, isso aqui, cara. Massa de menta. Só que tem aquela parada que eu não sei o que que é que eu não tenho. Sai, cara. Vem uns anúncios do Windows aqui na frente que atrapalham pra um cacete. Essas paradas ali eu não tenho, cara. Acho que é tenso. Eu acho que aqui nosso relógio avisa, tá ligado? Só que pra mim ele avisa eu não sei se tem que olhar no mapa quando ele avisa. Até agora eu não tô sabendo usar esse nosso relógio ali. Cara, eu peguei essa massa de menta aqui. Não sei se vai ser útil. Tô com 11k ainda. Não posso esquecer de tentar achar ali outra... Outro molar. A gente ainda tem... O valor até dava pra liberar aquela parada de achar molar lá. Mas, cara, não tô afim agora, não. Tô 9 da 10 da noite, vacilei. Parece que passou muito rápido ali dentro. Eu tinha que ter... Novas ideias. Torreta de seixo. Acho que eu tô, gente. Já me perdi. Nem é pra cá. Andar além das paradas não dá certo. Agora eu tenho um último chip pra recuperar. Que é aquele chip onde a gente tava ali. que a gente vai ter que enfrentar o monstrão lá, né? Deixa eu ver se eu consigo dormir. Se eu conseguir dormir aqui. Ah, vocês não viram, mas eu fechei aqui. Não, até mostrei, eu acho, né? Ah, vou acordar as 6. Eu vou redefinir o ponto aqui e vou dormir. 6 e 20 por aí, tá bom. Opa, ó o sonho. Dr. Schmechter, esses... Diretor! Ah, Diretor, Schmechter, esses espéciens são o desfazenamento que nós estamos procurando, como você pregostou. Nós estamos próximos a eliminar o problema de rezação. A nossa equipe estava aqui toda noite recalibrando o espacer. Eu entendi. Claro que minha hipótese foi correta. Espero que todos vocês lembrem esse momento da próxima vez que vocês questionem minhas métodas. Cara, chato, mano. O que progresso foi feito na expansão de espacial? Como foi o Dr. Wendell Tully uma falha de vida de vida melhor, as maiores mentes e dominantes? Sim, senhor. We're still working on that formula. I know it's been months, but the Ambigen process is far more complicated and dangerous than we predicted. Ah, we're so bad for you, little ones. Prepare the specimens for termination. uts, galera. Vocês entenderam o que aconteceu? O que eu entendi, cara? O tiozão ali roubou as paradas do Dr. Tully, né? Só que... Ah, eu perdi o que ela falou, cara. O que acontece? Ele roubou a ideia do Dr. Tully ali, né? Shit. Só que ele não conseguiu fazer a galera crescer depois. Porque o Dr. Tully não deixou registrado justamente essa parte, né? Até... Ficou claro ali que ele tentou tipo, esconder algumas coisas, mas o pessoal foi achando, né? E pelo jeito, essa parte de fazer o gigantismo ali, de fazer a galera crescer, os caras... Ô, caramba. Eu vou guardar essas salsichas aqui. Será que ela estraga, cara? Ela não tem tempo de vida, parece, né? Ah, vou comer. Ela pode ser usada pra fazer algumas coisas mas não vou comer tudo, não vou comer só uma. Tá, vamos falar com o Burgo. Então, talvez, cara, o tiozinho tenha abandonado a galera ali porque ele não sabe fazer a galera crescer, tá ligado? Então, tipo, ele simplesmente jogou a galera aqui no quintal pra morrer. Tipo, se vira, tá ligado? O experimento deu errado. Eu que não vou me lascar. as crianças que se vire. Quer dizer, o que faz o cara pegar um monte de criança pra fazer essas paradas, né, cara? É um maníaco mesmo. Cadê o bichinho? Eu tô tentando par essa lança aqui pra gente ver se eu fico melhor porque é bom que ela ataca de longe, apesar dela ser fraquinha. Cadê o Burgo? Oh, Burgo, vem cá. Não gosto, amiga, ela. como eu posso te ajudar hoje? Como eu posso ser de assistência? O que é o mesmo de antes, né? Dr. Schmechter, o head of the Science Division, oversaw Dr. Tully's projects at Ominent. Dr. Tully's disdain for Dr. Schmechter was even more than his disdain for soggy french fries. They had many disagreements over the years over the direction the science division. If Dr. Schmechter is involved with this, I can assure you he is up to no good. That is what Dr. Tully would say. I have never met the chap and so must reserve judgment. O Burgo falou em inglês ali que certamente ele está falando alguma coisa não boa, alguma coisa que não é legal. A Lidys está só aprontando ou está envolvido não deu a entender, mas em inglês ele falou que era alguma coisa não legal, uma coisa no good. então a gente já sabe que o cara não presta. com as normais talvez não eu te ajudar hoje. Eu te vejo em breve, Willow Branch. Willow Branch. Então o cara é o filho da mãe. O grande assistente aqui está fechado ainda para a gente. Então o filho da mãe largou a mão da galera ali porque ele não porque ele não fazer a gente crescer. Ou seja, a gente está totalmente na mão do Dr. Tully. Que ele esteja vivo, né? Senão nós estamos todos ferrados. Porque o Burgo não sabe nada. Talvez a gente até achando ali. Talvez ele tenha deixado alguma memória para o Burgo. Mas a gente não sabe. agora estamos na expectativa de ver o que vai acontecer, cara. Bastante coisa que agora liberou aqui para a gente. Massa de menta. Gota de menta. Gosa madura. Eu tenho que descobrir onde que a gente pega essas paradas aqui para a gente fazer esse aqui porque ela tem muito dano, cara. Cara, que arma boa. Ainda bem que a gente liberou. Vou fazer ela com toda certeza, gente. E ela vai substituir o nosso nossa clava aqui, que é o que a gente eu acho, aparentemente. Porque a gente já tem essa parte da força com a clava, a gente aumentou, né? Que é o que a gente vem investindo até agora. A arma que a gente tem mais força é essa aqui, que é essas armas mais pesadas que a gente usou o Bárbaro. A gente já está quase no nível 3. Então, a gente deu sorte porque eu nem sabia que tinha uma arma que pudesse usar. Eu acredito, né? Depois que a gente fizer aqui, a gente vai ter que ver. Mas eu acho que ela vai poder usar essa parte nossa ali. Essas espadas, essas paradas aqui. Essa aqui é rápida, mas o dano é pouco. Eu tenho uma dessas adagas aqui que eu achei em algum lugar. Olha o tamanho da desgraça do bicho ali, cara. Esse bicho ali que é o Koi. Vou gravar para vocês se respirar. Estou sem a máscara. Olha lá o tamanho. Esse bicho ali dá uma rabada na gente, a gente vai para o saco com dois toques. Peguei um monte de alga porque a gente pode usar ali para fazer o nosso suquinho. Ver se tem mais coisa para a gente pegar. Aqui da parte da água, eu acho que não. E aquele boss, ele é o gerente assistente. E o que que esse cara faz? Ele vai dar para a gente, se a gente não morrer, ele vai dar para a gente deixa eu só ver aqui os sucos. Eu vou precisar de uns raminhos que eu tenho que deixar aqui também no armário para a gente. Ele vai dar para a gente aquele acesso a alguns locais que a gente não tem. Inclusive aqui no Hamburgo eu tenho um acesso dele. Tipo, eu nem tinha visto essa parada ali do Hamburgo mas eu vi que tem um no Hamburgo que a gente precisa desse acesso. E também lá embaixo da água tem alguns lugares que precisa desse cartão ali. Cara, parou de vir suco desse lugar aqui de um jeito absurdo. Deixa eu ver se não tem mais água lá. E o estranho é que tipo, a gente vai ter que torcer para que a gente tenha força para enfrentar esses bichos porque nem a aranha a gente conseguiu enfrentar ainda. apesar da joaninha a gente conseguir enfrentar. Então eu vou lá pegar essas paradas que eu falei e que ver se eu consigo encontrar algum outro dente, algum lugar aí para que a gente possa fazer as melhorias que faltam porque eu sei que tem só que eu não lembro aonde que eu achei, cara. Eu sei que para lá tem um. Só que eu não quero ficar perdendo muito tempo também, rodando, caçando dente, fica uma parada. Vocês nem vão ver mas eu fico um tempão porque esse mapa é gigantesco. Agora lá. Meus amigos olha o tanto de pedra. 76, 68. Só desse passeio que a gente deu ali na coisa das formigas negras lá. Vou dar uns ups aqui para melhorar um pouco nosso equipamento de novo para a gente enfrentar o bichão lá. A gente não tem umas armas muito potentes, né? Eu queria fazer essa parada aqui, ó. Só que eu nem sei onde consegue essa gota de menta e essa gosma dura. Eu nem tenho elas, tá ligado? Elas nem foram identificadas para mim ainda. Então, enfim. O que eu vou fazer, cara? Eu tenho que, tipo, até esse aqui eu tinha que melhorar. Esses aqui eu podia consertar só, né? Mas como eles estão nível 4, eu vou upar eles para nível 5 que eles já arrumam. Esse aqui também. Daí só o peitoral que eu não vou escolher. Eu tenho que escolher, tipo, aqui, ó. Deixa eu, por exemplo, deixa eu dar aqui. Eu posso escolher entre defesa e durabilidade, defesa e durabilidade e cura aumentada. Só que quando eu tenho cura aumentada, diminui a porcentagem aqui, ó, da defesa e da durabilidade. Tá vendo? Talvez seja interessante fazer esse aqui, mas aí a gente vai ter que ver. Revestimento robusto, ó. Esse aqui eu tenho que ver o que que é. Eu tenho essas pedras, só que eu não tenho liberado, eu acho. Tá, vamos fazer aqui. Agora ele também tem duas opções, né? Cura aumentada. Eu só tenho que entender, cara, esse robusto aqui, como que eu faço, tá ligado? Tá ligado? Também é a mesma coisa. Agora a gente consegue fazer esse escudo aqui. Eu vou fazer, porque o mais chatinho de pegar é a baga só. O resto, olha o tanto de pedaço de formiga que a gente tem, tá ligado? Então vamos aqui. Aqui. A gente tem um escudo bom, mas, cara, se a gente tiver o escudo melhor, é melhor ainda, né? Aqui nosso escudão. Tava pensando que tem uma parada tipo moedora aqui, né? Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. O que que é isso? Forno. Ah, o forno a gente precisa pra fazer as paradas das comidas, né? Cozinha. Esse aqui eu já tenho lá no outro. Esse aqui é um captador de ceia. Esse aqui também é interessante a gente fazer. Vou precisar de uns talos, corda. E aqui eu também vou precisar de talos. Vou pegar essas paradas aí. Bora. Fazer esse moedor aqui. Eu acho que ele... Deve ser pra moer as paradas, as bebidas, as paradas assim. Ah, as bebidas não. Os itens, né? Daí assim você consegue ter o líquido daquilo ali. Esse aqui eu precisava também. Eu precisava de carvão, cara. Eu não sei onde que eu acho esse carvão. É a glândula fervente que eu também não faço ideia, cara. Eu não sei de que bicho que eu peguei isso aí. Captador de seiva. Eu já precisava de corda. Deixa eu largar essas paradas aqui. Nossa, que traco gigante. Vou pôr ele aqui pra fora. Perto da coisa da água aqui. Nossa, a parada é gigante. Superfície inválida. Será que tem que ser uma parada reta? Mas é que ele não diz aonde que a gente tem que fazer, né? Deve ser numa árvore, será? É. Ah, não, mano. Faltou uma tampa de nós. Bem de cara eu consegui a tampa de nós. É, que desgraça. Beleza. Ó, pra gente fazer a tela, precisa de cinco bagas. Cinco bagas. Cinco escamas de coia. Eu só tenho três. Pepita de chiclete eu ainda não tenho. E mais dois itens que a gente não sabe porque a gente ainda não pegou os chips. Então a gente não sabe o que que precisa, né? Vou trocar aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha. Agora tá reforçada. Dá uma destruída. O principal, cara, é a gente trocar aqui essas... Onde fica perto das máquinas, sabe? porque daí esses tiozinhos aí não conseguem detonar. Ô, Jesus. Vai ficar um pouco mais baixo, mas fica reforçado. Caraca, o treco já deu, ó. Deu frutos, cara. Deu frutos. Peguei oito seivas, cara. Me... Que da hora. Eu não tinha problema de pegar seiva, né? Mas pelo menos agora não precisa ficar andando no caminho procurando. Ah, galera. Descobri uma parada da hora. Tem aquelas pastilhas frescão. Aqui, ó. Eu suspeitei que a gente talvez conseguisse abrir. Ih, cara. Tem coisa pra caramba aqui. Vamos pegar tudo isso aqui. Se der pra pegar tudo, né? Essas pastilhas de menta eu acho que a gente consegue fazer aquele treco lá. Só tem que descobrir como que a gente consegue o líquido lá pra gente poder fazer aquela arma. Pô, menta pra caramba. Eu achei uma outra menta no chão lá, né? Vocês lembram que eu peguei? Foi daí que eu descobri aquela ferramenta. Vamos ver. Ele tá só dando os pedaços agora pra gente ter um com 11. Eu tenho mais lá em casa, na real. Eu tenho que descobrir agora como que a gente faz pra descobrir o resto da calça parada de menta. Eu tava indo lá pra gente fazer o boss. Eu vou guardar. Vou voltar pra guardar essas mentas aqui pra gente não ter que ficar se estressando. A gente tá com pouco espaço no inventário. Nós estamos tendo que andar com muita coisa, cara. Antes de voltar eu vou dar uma olhada aqui. Ó, conseguimos 20. Antes de voltar eu vou dar uma olhada pra cá. Deixa eu baixar, minha filha. Eu quero encontrar aqueles dentes que eu tinha visto. Quero ver se eu acho. Bora lá. Achei, galera. Porra, 10 anos. Era já vou mostrar pra vocês o lugar. É aqui, ó. Nessa latinha de abicola. Ela é tipo em cima da casa de uma aranha, tá ligado? E eu sabia que eu tinha achado por algum lugar esse negócio. Beleza. Agora nós temos três molars novamente. Bom, conseguimos. agora nós vamos pra casa, né, cara? E a gente tem essas mentas aqui pra guardar. E daí tem também essas comidas pra gente assar aqui antes que estrague. Olha, galera. Achei um tesouro enterrado aqui, ó. Não sei como que funciona. Ah, quebrei sem querer peguei tudo. Ah, fragmento picante. Esse aqui é o mate ter um daqueles bichos aqui. Achei osso. Achei uma dessa gosma aqui. Pô, da hora, cara. Deixa eu salvar aqui antes da merda. E daí eu descobri que eu tenho que matar esses bichos que pegam fogo pra conseguir isso aqui, ó. Daí pra gente poder fazer esse treco aqui a gente precisa de 10. Então tem que matar mais nove desses bichos ali. E essa gota de menta ainda não sei onde que a gente consegue. Então aqui na parte superior onde tem a churrasqueira, essas paradas ali. Tem mais um tesouro. Aí ele pega direto, mas achei mais fragmento picante. Que bom, você tá ajudando a gente pra caramba. Só que eu vou ter que me mandar daqui, cara. Tô sem cura. Galera, chegamos aqui no laboratório pra ir lá naquela parte de enfrentar o boss. cara, e tem uma parada pra explodir aqui, ó, que eu não tinha visto. Ah, largar a erra. Vamos explodir aqui? Tomara não faltar bomba pra gente, né? Vamos ver o que tem pra cá. É, ó, eu não tinha visto. Oi, a science. Ups, mais um. Ai. Bom, só de que a gente tem em três, né? Lá, teoricamente, só precisava de um, né? Deixa eu pegar, guria. Tomara não ter muito bicho pra me enfrentar também. Vou só salvar aqui porque eu matei um monte de formiga ali embaixo. Não tô fim de matar de novo. Vou ficar com luz que eu trouxe duas. Fogo, melo, tiro dois. Vou pegar, né? Vai que a gente precisa pra alguma receita. Não quero. Caralho, que barulho é esse? Cara, tem vários caminhos aqui pra se perder dois toques. Tem uma formiga viajando aqui na maionese. Aqui é o lugarzinho, né, cara? A musiquinha. Quantas bombas a gente tem? Tem duas. Eu preciso de pelo menos uma para explodir o vidro. Por certo. Ah, aqui foi onde a gente veio. Pô, não tem nada nessa porcaria, só tinha o science. Nem pra ter um molarzinho, nem pra ter uma coisa útil. sério? Sério? Que eu gastei uma bomba nisso? Caraca. Ah, velho. Uma não, né? Duas. Ah, tem uma parada aqui. Será que eu faço? Tem nada, não. Oh, que zoeira. Enfim. Já tô com fome, cara, não queria comer. Vou tomar um néctar aqui. Eu quero deixar essa comida aqui pra luta, porque elas regeneram mais rápido, você tá ligado? Tem essas bebidas também, mas, cara, toda vez que eu uso essas bebidas aí, parece que eu perco mais tempo do que ajuda, sabe? Mas, enfim. Aqui já tá ativado. Vamos ver qual é que é. o vidrinho que precisa do explosivo. Opa, soou um alarme aí. Deixa eu só pôr a comida aqui pra não dar merda. Ah, já quebrou o vidro. Poxa, ia ter que fazer alguma coisa, achei que ia vir alguma coisa. Ai, que medo. É, galera, vamos ver aqui. Essa tocha vai sair fora. Essa vaca também. Vamos deixar de um lado essa bebida aqui. Durou o outro, essa aqui. Essa aqui, da vigor e cura, essa aqui da saúde máxima. Então, qualquer coisa, eu tomo a 5 primeiro, se eu ver que eu tô morrendo, eu tomo a 4. Mas eu tô morrendo de medo. Tá vendo a 2 aqui, ó. A 2 tem que equipar meu escudo. Bora ver se a gente consegue vir a ser esse bicho de primeira. Caraca. Tem mais subida, umas paradas lá em cima. A gente já viu que tem uns escritórios, consultórios, umas paradas aqui em cima. Aqui, ó. Ele pede o cartão-chave do gerente assistente. Que é esse filho da mãe que a gente vai enfrentar agora. Eu sei que as nossas ataluras não servem pra praticamente porcaria nenhuma, tá? Pula. Ah, tá. Contra aqui abaixo. Beleza. Eita. Caraca, já começamos bem, né? O bicho, me dá uns tiros do nada. A estamina é desgraçante. Caraca, achei que esse bicho tava lá. Shit, que merda é essa? Oh, shit. Tá. Vamos aproveitar pra curar. A cara do bicho, eu não tô nem aí. Oh, demônio. Cara, totalmente sem energia. Oh, demônio. Ainda para um tempo pra poder ver o bicho. Cara, aqui atrás é bom que o stack não me acerta, velho. Oh, demônio. Para, que bicho difícil. Saco. A sorte é que... Pô, esses bichinhos são muito caros. Ai, mano. Bomei. Caraca, mano. Vamos comer. Vamos tomar essa parada aqui. Ele tá apelando. Aqui o bicho não pega. Vamos tomar mais um daqui o treco ali. Ô, mano. O bicho tá tiltado, velho. Vem cá, seu puto. Vai, stamina, desgracinha. Ele tá apelando muito, velho. Vou ficar aqui que desse treco não me acerta. Olha isso, velho. Ele tá apelando. Eu vou acertar a peste nele. Oh, meu Deus do céu. Vai, velho. Vai, ele vai flash, velho. Morre, seu demônio. Vai, guria. Salina. Ah. Manda, eu matei ele e morri. E agora? E agora? Manda, e agora? Como assim? O que que vai dar? Ele vai considerar que a gente matou, será? Puta merda. Olha lá. Vamos considerar assim. Mano, quem diria. Matei o bicho e morri, cara. Ué, essa foi a época. De primeira, hein? Meio juvenalzinho. Ah, tinha um monte dessa parada aqui. Cara, que nervoso. Deixa eu pôr aqui a nossa tochinha. Tá, bora lá. Eu tenho que ir lá na outra, né? Eu tô tremendo, galera. Aparentemente, deu certo. Ainda bem que tá gravado. Agora ninguém vai dizer que... Eu menti, mas foi muito engraçado, cara. Eu matei o bicho e morri. Foi épico. Isso foi épico, mano. Vai ser da hora. Vou voltar direto aqui. Não vou nem editar. Vou deixar diretão pra vocês verem. Vou expor uma light aqui. Mano, tô tremendo. Que tenso. O bicho começou a apelar cabraguisticamente ali, velho. Ó. Tá aqui, ó. Matei e morri. Nossa mochilinha. Vou pegar nossas flechas. Cara, essas flechas ajudaram pra caramba. É, mano. Épico. Vamos pegar aqui? Ai. Cartão-chave do gerente assistente, cara. Vamos salvar aqui. Puta merda. Essa foi épica, velho. Caraca. Quando... Eu tô tremendo. Real, não tô brincando, não. Quando que eu achei que eu ia matar de primeiro esse bichão? Ah. Tchau. 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 Obrigado.